Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Dodge S95 Pro. Então, bora para o vídeo. O S95 Pro é fabricado pela Dodge e roda Android na sua versão 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 383. Seu processador já conhecido é o Helio P90, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.2 e 6 de 2.0 GHz. A GPU é a PowerVR GM9446. Suas câmeras aqui temos um conjunto da Sony, tanto traseira quanto frontal. Traseira possui 48 megapixels e duas câmeras auxiliares de 8 megapixels. A frontal possui 16. Vale lembrar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 8 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1833 MHz. Memória interna 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade do aparelho, nós temos espaço para dois chips ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e o Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, temos possibilidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.150 mAh, fabricada pela BAC. Entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 2A. Possui carregamento rápido e a bateria não é removível. Ele também possui a opção de carregamento sem fio até 10W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e borracha, alto-falante à parte de trás do dispositivo, disponível nas cores preto somente, e um peso de 285 gramas. Na parte de proteção, nós temos IP68, que é resistência à água e poeira, IP69K, que é água e poeira sob pressão, e a Mio STD-810G, que é uma certificação militar, que atesta que o celular é a prova de quedas, altas temperaturas, baixas temperaturas e outros testes de resistência. E chegamos ao seu valor prós e contras. A começar pelo valor, está saindo aí na casa dos R$ 1.670,00 na versão sem nenhum modo. Eu já explico. O primeiro prós do smartphone é a resistência. Eu possuo IP68, como acabei de falar, IP69, Mio STD, que são certificações que são muito respeitadas no mercado. Então esse celular aqui é um tanquezinho de guerra com muito desempenho. E isso que é o melhor de tudo. Esse tipo de celular melhorou muito nos últimos anos. Pô, para falar em desempenho, nós temos um processador Helio P90, que é o que tem mais atual da MediaTek. Processador rápido, que sanou todos aqueles defeitos que a MediaTek tinha, de ser bebê RAM, de esquentar muito. Ela sanou nessa nova linha. O Helio P90 está muito legal, muito fino e barato. Ele não vai te deixar na mão, pode jogar o dia inteiro, pode fazer multitarefas. É um processador que não é topo de linha, não. Mas é um intermediário muito competente. Memória RAM. Aliado com esse processador, nós temos 8GB de RAM, o que garante memória RAM que sobe. Você dificilmente vai conseguir usar os 8GB de RAM ao mesmo tempo. E agora vem a parte que eu falei. Esse celular tem elementos igual a aqui de Moto Z. Ele possui dois. Um é de bateria e o outro é uma caixinha de som tipo JBL, enfim, que você aclopa. Você está vendo aí esses quadradinhos dourados na traseira do smartphone? É aí onde encaixa o módulo. Ele possui uma versão que já vem com dois módulos, o de bateria e carregamento. O de bateria, desculpa, e o de som. E está saindo aí na casa dos R$ 2.000,00 mais ou menos. Por falar em bateria, aqui nós temos 5.150 mAh. E ainda tem mais um módulo, então assim, é um celular que você vai ter muita bateria. O Air P90, se você não está usando, o standby dele é muito econômico. Outro fator que é um pró são as câmeras. Smartphones desse segmento de resistência, antes costumavam colocar câmeras horríveis. Mas aqui não. Nós temos a câmera relativamente nova da Sony, de 48 megapixels, saiu ano passado. E um conjunto de câmeras auxiliares muito competentes. Além de gravar em 4K, 30fps. E o único conto que eu achei, é que ele tem biometria física. Eu acho que por essa faixa de valor, tudo bem que é um celular muito completo, mas já poderia aí, ter uma biometria na tela, seria muito bem-vindo. Mas então foi isso. No final, quem decide é você. Você compara o Dodge S95 Pro? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está na descrição, e também no primeiro comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.